E atenção, atenção, olha, a Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam aí nesta quinta-feira, feriado Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, mais um envolvido no homicídio de um rapaz lá em Marcelino Ramos. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira. O segundo suspeito de estar envolvido no assassinato do jovem Daniel Vieira, foi morto aí, que foi morto com vários ferimentos na cabeça na manhã do último domingo. O homem de 30 anos estava tentando fugir a pé pela Ponte Férrea em direção ao estado lá de Santa Catarina, quando ele foi abordado pela Brigada Militar. O homem ainda tentou correr, mas acabou sendo preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Pronto Atendimento aqui em Derechim, a DPPA, e logo após encaminhado ao Presídio Estadual Derechim, pois a prisão dele já estava decretada pela Justiça. A Polícia Civil segue investigando o crime, né? Já havia sido preso aí no início dessa semana um envolvido neste crime, e agora o outro detido pela Brigada, o outro rapaz foi detido pela Brigada Militar. A investigação segue acontecendo aqui na nossa região.